Olá, bom dia! Seja muito bem-vinda! Eu sou Joyce Hasselman e junto com Lauro Jardim, Rodrigo Constantino e Reinaldo Azevedo. Trago para você não só os fatos, mas em especial o que há por trás dos fatos no Giroveja, exclusivo com os nossos colunistas. É, e hoje é dia de sabatina lá no Senado. Luiz Edson Fachin é o indicado de Dilma para assumir uma cadeira no STF. Mas a situação do governo vai de mal a pior. A crise política só se intensifica e o candidato de Dilma está com a moral lá embaixo. Ele que começou até que tendo maioria no Senado, agora já corre o risco de ser derrotado e junto com ele, a própria presidente da República. Acabou virando uma questão de política nacional por conta do ódio da população contra a corrupção praticada por esse governo. Reprovar Fachin no Senado é uma questão de honra, inclusive para os próprios parlamentares. E quem comenta é Reinaldo Azevedo, que aproveita para puxar a orelha da oposição. Agora, mesmo assim, eu vou fazer aqui uma reprovação pública e eu acho que me cabe fazer. O senador Aluísio Nunes Ferreira vai participar da sabatina. E o Cássio Cunha Lima. E o Cássio Cunha Lima. Entram como suplentes? Sim, sim. Do Aécio e do Serra. Isso. Agora, o senador Aécio Neves, presidente do PSDB. O senador José Serra, o mais votado do país. Até porque São Paulo tem o maior eleitorado, mas em qualquer modo ele teve uma votação formidável. E o senador Tasso Gereissat, também muito bem votado no Ceará. Estão em Nova Iorque. O Fernando Henrique vai receber o prêmio Homem do Ano. Homem do Ano. Comércio Brasil e Estados Unidos, numa cerimônia em que também estará presente Bill Clinton. Olha, o presidente Fernando Henrique Cardoso é digno de todas as homenagens. Eu acho assim, o tempo se encarregará de demonstrar que ele pode ter sido o maior presidente que o Brasil teve em muitos anos, ou desde o maior presidente, desde a proclamação da República. E a sua fortuna crítica está crescendo à medida que o tempo passa. É um homem brilhante, é um homem inteligente. Não é um homem com quem eu concordo sempre, discordo de um monte de coisa. Agora, brilho, honestidade intelectual, honestidade política, tem. Merece a homenagem. O Clinton também vai ser homenageado igualmente, merece a homenagem. Agora, me desculpe os três senadores, o lugar deles é aqui. Neste momento, o lugar deles é aqui. Certamente, sem prejuízo, a alma de FHC. Ele não ficaria magoadinho. O Fernando Henrique não ficaria magoado, eu tenho certeza absoluta. Mas já estava marcada a viagem. E agora, porque também a sabatina poderia ter sido antes. Mas o Brasil precisa deles. Não vai. Não vai. Diga, peça desculpas e não vá. Fique aqui. A sabatina é um momento muito importante. Eu gostaria de ver os três senadores sabatinando o candidato Fachin. Não que os senadores estejam lá. Eu acho que o senador Aloysio pode fazer um belo trabalho. Acontece que é bom que se saiba que sabatina do Senado é aberta. Qualquer um pode participar. Qualquer um pode participar, acha que ela vai participar. Portanto, senadora Aloysio, qualquer outro poderia participar também. Então, eu realmente acho que é um erro estar ausente num momento como esse. É apenas o destino do Supremo. Todo mundo sabe que o PT aposta pesado, apostava pesado em certas manobras do Supremo, para conseguir determinadas coisas ali. A gente já viu o Supremo, em passado recente, mesmo com uma composição muito parecida com essa que está aí, legislar. A gente viu o Supremo fazer isso. O Supremo está, olha, o Supremo está prestes a legislar, atenção o senador Serra, atenção o senador Écio Neves, atenção o senador Tasso Gereissati. O Supremo está prestes a legislar em matéria eleitoral, ou não está? Sim, está. Ou não está? Quando o Gilmar, se o Gilmar, se fizer o voto vista e tal, e se não se votar uma emenda, como é que fica? Vai ser proibida a doação de empresa para a campanha? Toda a campanha eleitoral brasileira vai para a clandestinidade? O Supremo tem ou não tem um certo pendor para legislar? Tem. Não adianta negar. Fez isso no caso da União Estável? Fez. Fez isso no caso do aborto de Nencephalus? Fez. E está agora tendente a fazer a mesma coisa na questão eleitoral. E a gente segue direto e para o Rio de Janeiro, hora de Lauro Jardim, do Radar Online. Conta tudo, Lauro. Bom dia. Bom dia, Joyce. Hoje tem sabatina do advogado Luiz Edson Fachin no Senado. A gente já vai ter condições de avaliar o tom mais ou menos amistoso que os nossos nobres senadores vão usar em relação a ele. Apesar da debandada de parte importante da bancada tucana para Nova York, para assistir a uma homenagem ao ex-presidente Fernando Henrique, e eu quando falo em parte importante da bancada tucana, eu estou me referindo especialmente ao senador Aécio e ao senador José Serra que foram para Nova York. O Fachin deve passar algumas horas de sufoco apesar dessas ausências. E eu não falei horas de sufoco como fosse a expressão. Em 2013, o Luiz Roberto Barroso foi sabatinado durante sete horas, mas, em compensação, a votação que confirmou a indicação dele ao Supremo ocorreu no mesmo dia. Com o Fachin não vai ser assim. O presidente do Senado, Renan Calheiros, marcou a sabatina para hoje e a votação para a semana que vem, exatamente para dificultar a vida da presidente Dilma, com quem ele vem se desentendendo já há alguns meses. O fato mais relevante é que a presidente Dilma entrou ontem pessoalmente na briga pela aprovação do indicado dela. Conversou com o Renan, ordenou a ministros que convençam os senadores para a votação da semana que vem, mas o fundamental é o que será que a Dilma conversou ou ofereceu ao Renan, ofereceu direta ou indiretamente. Conseguir o voto do presidente do Senado é peça fundamental para essa aprovação. O Renan, a propósito, e o vice-presidente Michel Temer voltaram a conversar desde sexta-feira, desanuviou o ambiente entre os dois, que era um ambiente pesado, e isso, claro, pode ajudar a aprovação do Fachin. E, para finalizar, Joyce, uma observação sobre a polêmica que se criou em torno do Fachin ter acumulado o cargo de procurador do Estado no Paraná com a banca de advocacia privada da qual ele era dono. Há um falso dilema aí. Bom, vamos supor que a prática fosse legal, e não era. A questão que fica é, como o servidor público, ele dava o expediente necessário de oito horas na repartição? Então, se dava, que tempo sobrava para ele advogar? Esse é mais um tema bom para discussão hoje na Sabatina no Senado. Obrigada, Lauro, e da política para a economia, mas é aquela economia totalmente interligada com a política. Rodrigo Constantino fala sobre a perspectiva em relação ao PIB. E, de acordo com os últimos dados, a coisa só piora, né, Constantino? Bom dia. Bom dia, Joyce, bom dia a todos. E terça-feira, dia de comentar o boletim Focus, aquela pesquisa lá do Banco Central com os principais analistas do mercado. E o mais preocupante, além do nível de pessimismo, já que é muito grande, é a tendência. Porque a cada nova rodada de pesquisa vem aí uma expectativa pior para a PIB e inflação. A queda do PIB esperada para esse ano já é de 1,2% e a inflação 8,3% praticamente já. Ou seja, cada segunda-feira que o Banco Central roda com os principais economistas aí, suas expectativas, o quadro que vai se configurando é um quadro assustador, para dizer o mínimo. Uma queda do PIB de 1,2% com uma inflação de 8,3% é algo que nem aqueles mais pessimistas poderiam esperar há um ano atrás, por exemplo. E motivo para confirmar esse pessimismo também não falta, né, Joyce? As vendas no Dia das Mães aí caíram pela primeira vez desde 2003, segundo o Serasa. A alta da inflação, o custo elevado do crédito que está escasseando aí no mercado e a queda nos níveis de confiança com todo mundo preocupado com a estabilidade do emprego, se vai preservar ou não o seu emprego na frente. Tudo isso junto fez com que o consumidor ficasse mais cauteloso na hora de ir lá comprar o presente para a mamãe. E essa cautela não é por menos também não, viu, Joyce? Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, a carga tributária deve subir aí 0,8 ponto percentual. O ajuste fiscal pode chegar a 47,5 bilhões de aumento de impostos pagos pelos brasileiros. Quer dizer, como se a gente já não pagasse pouco imposto, uma carga tributária de quase 40% do PIB, uma carga escandinava, portanto, para esses serviços africanos que nós temos em troca. E a discussão toda gira em torno de aumento de impostos sempre. Teve aí um evento de economistas sérios, né, a maioria ligados inclusive ao PSDB, são economistas bons e essa semana eles se reuniram para alertar contra essa questão da rigidez dos gastos públicos. Sem uma flexibilização maior dos gastos públicos, uma vez que boa parcela deles é rígida, é determinada por gatilhos automáticos ou pelo pacto social, né, desses programas sociais todos que tem aí até previstos na Constituição. Sem mudanças nessa área, a gente fica sempre refém do lado do aumento de impostos. Então, vem o governo na época da bonança, gasta como se não houvesse amanhã, vem depois a crise e a saída é meter a mão no bolso do brasileiro. O problema, na minha opinião, Joice, é que esses economistas, eles apontam para a direção correta. Precisa reduzir o gasto público, senão a gente vai sempre depender de aumento de tributo. Só que me parece uma postura muitas vezes negligente ou conivente até com essas bandeiras, né, que é como se não tivesse uma outra alternativa, uma visão um tanto fatalista e que, portanto, para evitarmos uma crise aguda mais grave aí no curto prazo, é necessário um ajuste fiscal que seja composto aí por uma boa parte de aumento de imposto. Vale lembrar que o ministro Joaquim Levy fala a mesma língua deles, é um deles. Poderia e estaria na equipe desses economistas tucanos e é um sujeito com PHD em Chicago, que é uma escola vista como liberal em economia. Mas eu repito e insisto que é indecente e imoral e ineficiente aumentar imposto no Brasil. Se é uma crise aguda que vamos ter como resultado sem esse ajuste fiscal pelo lado da receita, que seja, talvez seja a hora, então, da gente encarar uma crise mais séria para o povo brasileiro entender de uma vez por todas que não dá mais para manter esse pacto social, esse programa, esse estado de bem-estar social inchado que nós temos e esses gastos rígidos como consequência. A única forma que existe sustentável é reduzir drasticamente os gastos públicos. Era isso, Joyce. Até a próxima. Obrigada, Constantino. Está aí um giro rápido com os nossos colunistas, não só os fatos, mas, em especial, o que há por trás dos fatos. Daqui a pouquinho, às 11 da manhã, eu volto com detalhes sobre a conversa de Dilma Rousseff e Renan Calheiros. A conversa que aconteceu ontem, durante um voo, em um trecho em que Dilma tentou, a todo custo, convencer o presidente do Senado a ajudar a eleger Fachin. Os detalhes eu conto para você daqui a pouquinho. Tchau, tchau.